Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em baixa desde a abertura, pressionado pelas ações da Vale e da Ambev, que recuam após os resultados do segundo trimestre. Dessa forma, o índice vai na contramão dos mercados externos, que operam positivos, em reflexo da decisão de política monetária do Fed, que manteve a taxa de juros próxima de zero. O presidente da instituição, Jerome Powell, disse que a economia americana ainda tem um longo caminho pela frente antes de o Banco Central começar a retirar os estímulos monetários, que foram adotados no início da pandemia. A Ambev recuou em torno de 4%. O resultado da empresa no segundo trimestre foi considerado robusto, mas investidores ficaram preocupados com as margens, diante do aumento dos custos. A Vale teve recorde no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, mas ainda assim o EBITDA ficou abaixo do esperado. Como o minério de ferro também fechou em baixa na China, as ações da mineradora brasileira recuam. O pão de açúcar e a Gol também se desvalorizam, após a divulgação dos balanços. Por outro lado, Multiplan e Movida avançam mais de 5% em reação do mercado aos resultados do segundo trimestre. A BR Distribuidor opera em alta, depois de aprovar um programa de recompra de ações, limitado a R$ 1,5 bilhão. A Brisa Net estreia em queda de quase 10%, após levantar R$ 1,43 bilhão na abertura de capital. No radar de recomendações BR News, o Bradesco BBI rebaixou a São Martinho e elevou a Ambev. O Índice Geral de Preços Mercado, usado como referência para os contratos de aluguel no Brasil, avançou 0,78% em julho, ante 0,60% no mês anterior. O IGPM acumula 15,98% de alta neste ano. A confiança do comércio subiu 5,1 pontos na passagem de junho para julho e atingiu 101 pontos em uma escala de 200. Medido pela Fundação Getúlio Vargas, o índice registrou a terceira alta consecutiva e atingiu o maior nível desde janeiro de 2019. Já o índice de confiança dos serviços cresceu 4,2 pontos e chegou a 98% em uma escala de 200. Foi a quarta alta seguida do indicador, que alcançou o maior patamar desde 2014. O governo de São Paulo anunciou flexibilização nas medidas restritivas adotadas na pandemia. O Estado vai acabar com restrições de horários nos estabelecimentos a partir de 17 de agosto. De acordo com a Secretária Estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o uso de máscara e o distanciamento social continuam obrigatórios. Para assistir ao Minuto BR e a News Assim for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, siga o canal da BR-A no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas essas notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!